É fundamental a gente criar uma lei geral de licenciamento ambiental porque hoje não existe lei geral nenhuma. A ideia é basicamente a gente ter regras objetivas, ter prazo para que o licenciamento seja bastante claro e transparente, toda a sociedade consiga acompanhar todo o processo de licenciamento, o empreendedor saiba exatamente o prazo e o custo e o fiscalizador tenha muito mais tempo para fiscalizar o pós-licenciamento do que ficar afogado em papel de muitas vezes analisando empreendimentos que nunca vão acontecer. A nova lei de licenciamento ambiental não facilita o desmatamento, pelo contrário, ela dá critérios objetivos, claros, transparentes para que os órgãos fiscalizadores tenham mais liberdade para atuar e para que eles consigam passar mais tempo efetivamente fazendo a fiscalização do pós-licenciamento do que gastando tempo com um monte de papel que não vai levar para absolutamente nada. Hoje você tem uma completa contradição, porque você tem um licenciamento muito complexo para saneamento básico, por exemplo, tratamento de água, tratamento de esgoto, sob o pretexto de proteger o meio ambiente.